Salve, salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal com vocês Rapaziada, bem vindo a meu primeiro motovlog Vamos ver como que vai sair né Agora vai Agora vai Vamos ver como que vai ficar esse negócio Até eu comprar minha moto Deixa eu andar, falou pra vocês aí E é isso aí rapaziada, vamos dar um rolezão, tá ligado? Aquele jeitão, aquele naipe Meu primeiro motovlog aqui no canal, tá ligado? Primeiro motovlog Galera, tô bem ansiosão, tá ligado? Vamos ver como que vai ser essa gravação aí Primeira vez galera, eu não sei como que vai sair de áudio Eu não sei como que vai sair o... Tanto o áudio, tanto a imagem, certo? Acredito que vai ficar bom Vai ficar bom assim E é isso aí rapaziada, novo vídeo aí no canal Agora vamos começar a lançar os motovlogs aí Essa daqui, pra quem não sabe galera Essa daqui ó, uma Burman Essa motinha aqui é da minha mãe Ela usa pra trabalhar Uma moto que não tem marcha Ela é 125, tá ligado? Uma motinha legal de andar Já faz mais de 10 anos que a gente tem essa motinha aqui Até eu comprar a minha galera Tô negociando uma moto aí Uma moto nova pro canal E vamos ver rapaziada Como que vai ser Assim que eu comprar essa moto E é isso aí galera Tô... Vou comprar uma... Tô negociando uma moto nova pro canal Certo? Pra gente colocar mais tipo de vídeo aí Né? Pra vocês aí Pra não faltar vídeo Que eu tô dando muita mancada com vocês Tá faltando vídeo todo dia Não tô colocando vídeo Não tô filmando Não tô gravando nenhum tipo Mas é isso aí rapaziada Mas vai dar tudo certo Deus quiser Olha os cachorros Olha os cachorros Já ia passar por cima Dessas gramas já Parar pra você rapaziada Eu... Eu que eu mais odeio De andar de moto É cachorro Cachorro atrás Mano Com um cachorro desse Fazer você cair É dois palitos Tá ligado? É dois palitos Mas fazer o que né galera? Fazer o que? Faz parte Quem quer andar de moto Tem seus riscos né mano? Tem seus riscos Vamos ver como que... E é isso aí rapaziada Muitas pessoas aí Me perguntam Me param na rua Quem me conhece Meus amigos aí Que mandam mensagem Tanto pelo Instagram Pra quem não sabe Eu vou deixar aí na descrição Demorou? Segue aí Rodolfo Augusto YT E galera E o meu sonho É o seguinte galera Todo mundo pergunta Por que que eu comecei a gravar Tá ligado? É o seguinte galera Eu não sou zói gordo Fico vendo todo mundo crescer Todo mundo tem direito né De conquistar o que sempre quis Tá ligado? E eu sempre tive um sonho De ter uma vida boa Entendeu? Como eu tenho certeza Que muitos tem Só que é o seguinte né galera Você tem que correr atrás Se eu não correr atrás mano Você não consegue Se eu ficar esperando Da mão de Deus ali Deus não vai te dar mano Vou falar uma real pra você Deus não vai te chegar Na porta da sua casa Bater palma lá E falar Vou te dar um carro novo Deus ele te dar saúde E muitas oportunidades na vida De você correr atrás Pra você conquistar Porque aí não ia ter graça Tá ligado? Não ia ter graça De Deus chegar e te dar tudo De mão beijada Aí nós ia ficar vagabundo Nós ia só ficar pedindo pra Deus Não A única coisa que a gente pede É saúde né Saúde, sabedoria Força de vontade E o resto Fim né Correr atrás E é isso aí galera Humildade em primeiro lugar Demorou? Pra todo mundo aí Que tem vontade de crescer Com o Youtube né Não só com o Youtube Com qualquer coisa Humildade gente Põe na primeira parte Da sua vida Humildade Certo? Nunca Pisa em ninguém Eu tô falando isso agora Tô gravando esse vídeo agora E Tenho certeza Que se um dia eu crescer Na vida Rapaziada Se um dia eu crescer Na vida Eu tenho certeza Que eu vou continuar Sendo esse cara Que eu sempre fui Tá ligado? Esse cara que eu sempre fui Sempre humilde Graças a Deus Isso aí sempre Vem de berço Entendeu? Sempre veio de berço Deus sempre me abençoou Minha família Já passei altos perrengues Tá ligado? Já passei altos problemas Na minha vida Altos Altos problemão mesmo Galera Problemão mesmo Mas Se Deus quiser A gente vai superando A gente vai superando A gente vai alcançando As vitórias Mas é igual eu sempre falei Humildade em primeiro lugar Humildade sempre em primeiro lugar Vou dar um rolê ali Na UTF Ali Porque ali é um lugar Bem menos movimentado Tá ligado? Pra trocar a IDX6 E fazer um teste De vídeo aí Na câmera também Pra quem não sabe Galera Eu tô usando Uma GoPro Hero 3 Mais Black Edition E um microfone Da Duda Cell Mano Comprei tudo Semi novo O microfone Eu comprei novo Rapaziada E pensa uma motinha Que anda Mano Aí 80 Anda bem Mano Tem uma outra motinha Que eu vou pegar Pra gravar Uma PCX Que é do meu sobrinho Motinha louca também Rapaziada Muito louca Aquela motinha Anda muito Então é isso aí Rapaziada Eu uso uma GoPro Hero 3 Mais Black Edition E pesquisei muito Sobre ela Todo mundo falou Super bem Que é uma câmera Muito procurada Tá ligado? Não paguei barato Nela E investi Mano Pra quem não sabe Eu tinha um Voyage Um Voyage 1.6 2011 Acabei me envolvendo Num acidente Aqui na minha cidade De Londrina Meu carro Veio da PT Tá ligado? Deu PT Tudo Fiquei uns 3 meses aí Sem Sem carro Sem nada Porque tava na mão Do advogado Pra baixar o valor Pra eu poder quitar o carro Porque senão Eu ia perder o carro inteiro Entendeu? Mas igual eu falo Galera O inimigo vem Tira uma coisa sua Mas Deus dá Deus acaba Te abençoando Corre atrás Pede Que Deus dá em dobro Às vezes pode demorar Um mês Um ano Até 10 anos Mas o importante É confiar Tá ligado? O importante É você confiar Em Deus Principalmente E o resto Corre atrás Que eu tenho certeza Que como Os grandes youtubers Como Renato Mike Rezende Hugo Milgraus Esses caras grandes Tá ligado? Os caras Persistiram Persistiram E... Mas vai dar tudo certo Mano Não só pra mim Mas pra todos vocês também É isso aí É um rolezinho Aqui na UTF-PR Que é bem de boa Mano Lugarzinho suave Pra vir gravar Aqui eu gravo Bastante tipo de vídeo Aqui É um lugar que não tem Muito movimento Não tem barulho E vai vir muito vídeo Louco no canal Aí pra vocês Galera Não só de motovlog Vai vir lendas também As lendas totalmente Diferentes aí Beleza? Nada copiando Renato Porque é uma coisa Que eu tava errando Rapaziada Eu vou falar uma real Pra vocês Vamos trocar ideia Todo mundo aqui Eu tava errando Muito aqui No que galera? Eu tava tentando Copiar esses caras Entendeu? Seguir o caminho Dos caras Mas vou falar uma real Segue o teu caminho Segue o teu coração Entendeu? Não segue ninguém não Porque não dá certo Mano Não dá certo Eu tentei Foi indo Dando uns passinhos Tipo devagarzinho Tava dando certo Mas é uma coisa Que eu aprendi galera Faz o que você sabe Fazer de melhor Entendeu? Se você O teu pá mesmo É virar mortal Grava ali Virando mortal Estourar bombinha Estourar bombinha Se é drift Se é drift Se é andar de moto Empinar Empina Entendeu? Cada um Agora se você sabe Fazer tudo Aí beleza Você sabe fazer tudo Você é o bichão mesmo Tira o chapéu Pra quem domina Fazer tudo Mas não é fácil Mano Não é fácil Pra ninguém Tá ligado? Começar do zero Igual eu comecei E galera Eu sou um cara Ambicioso Entendeu? Eu sou um cara Que tem muita ambição Mesmo E eu tenho vontade De ser rico Dar uma vida boa Meus pais Meus pais Estão ficando Já velhinhos Praticamente Já tem 65 anos Meu pai Minha mãe Já tá com 60 Ainda eu quero Tentar realizar O sonho da minha mãe Entendeu? Eu tenho uma casa Top mesmo A casa que ela tem É bacana Só que a casa Que ela sonha É essas casas De esses condomínios Aqui Tá ligado? Esses condomínios Casa grande Essas paradas De outro mundo Entendeu? E eu tenho vontade De realizar um outro sonho Dela Que é o que? Minha mãe ama planta Minha mãe é apaixonada Por plantas Eu quero abrir Um tipo Um orquidário No fundo de casa Tá ligado? Enorme Com todo tipo de planta Pra ela cuidar Ali quando ela estiver Aposentada Ela tá de boa Entendeu? Meu pai O sonho do meu pai É ter uma caminhonetona Uma caminhonete a diesel Sempre lutou Meu pai sempre foi um cara Guerreiro Tá ligado? Sempre me ajudou Ajudou meus irmãos Meu pai tem um coração Muito bom Ajudou muitas pessoas Aqui Ele tem um pouco De arrogância Tá ligado? É meio duro na queda Mas é um grande homem Entendeu? Tenho certeza Que o dia que meu pai E minha mãe Partir desse mundo Que Deus resolver Levar os doidos A terra Bom, eu vou sofrer demais Vou sofrer demais Como eu sei que muitas pessoas Já perderam o pai e a mãe Eu sei que deve doer Tipo, meu Deve ser uma dor Eu vou até parar de falar disso Mano Que eu tenho certeza Não vou começar a chorar aqui mesmo Que eu tenho certeza Que, mano Você é louco Eu não gosto nem de pensar Mas é isso aí Graças a Deus Deus está começando a abençoar Meu caminho Graças a vocês aí também Quem está me assistindo Dá uma força aí Deixa o like também Nesse vídeo Eu vou não só nesse Como nos outros aí Que eu vou estar lançando Vou estar tentando melhorar Cada dia pra vocês Gerar um tipo de conteúdo Diferente aí Está trazendo Todo mundo fala Ah, você conhece o Renato Você conhece a galera aí Rapaziada É o seguinte Eu conheço todo mundo Eu sei onde o Renato mora Certo Eu sei onde a galera Um peso mora Já troco ideia com eles Quando eu encontro eles Entendeu Mas eu não sou amigo de ninguém Certo Eu só conheço Demorou O pessoal sempre fala Ah, traz o Renato nos vídeos Que não sei o que Eu falei Não, galera Não é assim que funciona Entendeu Mais um dia Quem sabe Às vezes o Renato Pode estar olhando um vídeo desse aí O meu vídeo Ou até um outro aí Que eu posso estar lançando E um dia chamar a gente Para estar gravando Né Igual eu falo Nada é impossível nesse mundo Mano Igual eu falo Basta colocar a humildade Na frente Colocou a humildade na frente Irmão Você tem tudo Coloca a Deus Isso e humildade Irmão Você ganha o mundo E muito mais ainda Mas é isso aí Mano Tô muito contente Primeiro Moto Vlogs Do canal Tá ligado Não é com a moto Top, né mano Que eu sei que vocês curtem aí É Horneteira XJ Você curte essas paradas Mano Mas igual eu falo Tô indo do baixo Irmão Tô crescendo Devagarzinho Hoje ainda tá de burger Em mim Hoje ainda tá de burger Mas quem sabe Amanhã já tá com uma Com uma 150 Depois vem uma 300 Aí depois vem um hornetão Mano Só que na real Mano Eu curto mais um XT Eu curto moto alta Galera É louco também Quatro cilindros Uma tona de quatro cilindros É louco Mas eu vou falar pra você Mano Pra mim eu tenho 1,90m de altura Pra mim tem que ser Uma XTzona Branca de preferência Isso é louco Irmão E pra muitas pessoas Que querem Vai me perguntar Você vai tentar Começar a dar grau Falei assim Rapaziada Pretendo Mas não agora Mano Eu sou cagão Pra moto Não vou mentir pra vocês Não Eu sou bunda mole Bunda mole Pra caramba Com esse negócio de moto E tipo Vai demorar Pra mim tentar Brincar Com esse negócio de grau Quando eu comprar Minha motoca Tá ligado Mas quem sabe Né mano Quem sabe Eu nunca gostei de moto Mano Eu nunca gostei de moto Sempre gostei de carro Até o próximo carro do canal Se Deus quiser Provavelmente pode ser Uma Saverona Uma Cruzeira Ou um Jetta Um Jetta TSI Aí de moto mesmo Tenho montado Uma XTzona Mano A XT é nervosa Moto de respeito Tá ligado Não gosto de muita velocidade Galera Não gosto de correr muito Igual eu falo Eu sou bunda mole mesmo Eu admito Não tem medo de falar Igual eu falo Moto é foda Que é o seguinte Você caiu aqui Teu peito é teu para-choque Se você bater A probabilidade de ser partida Que é muito grande Então Anda com cautelinha De boa Mas é isso aí Mano É isso aí Vamos ver rapaziada Olha aqui Mano Que louco Abriu uma ponte nova Que está acesso Lá na Avenida Brasília Vamos dar um rolêzinho Para cá Para ver como ficou Essa parada Eu não sabia não Estava em reforma Eu não sabia que saiu Nossa mais rotatória A Londrina já não tem rotatória Já tem mais uma ainda Meu Deus Sei como que já não veio Os negros que tiraram a racha de moto Olha o tamanho do retão Que tem ali Você é louco Espero que não tenha que quebrar a mola Vamos dar uma aceleradinha aqui Uma aceleradinha de leves Essa motinha aqui Galera Eu já dei 100 por hora Nela Aí limitou Aí não foi mais Tem uns buracos aqui Tem que tomar cuidado com os buracos Aí ó 90 por hora Eu queria saber o nome desse condomínio Olha o nome dessa parada aqui Não tem nome Caramba mano Eu não sabia que tinha esse condomínio aqui Na real Vivendo e aprendendo Mas é isso aí rapaziada Deixa eu ver se tá gravando aqui Ah Vamos ver até onde que essa pista aqui vai Ah Então é aqui então Que os mano tá fazendo Nossa Sai aqui ó Caraca Sai aqui no No Ah Entendi Ah pra quem não sabe Rapaziada Pra cá ó Pra cá é Biporã Tá ligado E aqui já dá um acesso rapidinho Aqui na Zona Leste Só que agora eu não sei Ah tá Já sei Pra dar uma volta lá Pertinho mano Ficou pertinho pra ir Na casa da minha tia ali Que fica aqui no Eucalipse Cê é louco Aí ficou bom hein Bom demais Ó Campo de Sossite aí ó Ficou chique É que eu não ando muito pra cá né mano Então não ando muito pra cá Não sabia que tinha esse condomínio aqui Agora eu tô lembrando Desse condomínio Porque De lá Quem vem de lá Eu não sabia Que era estrada de chão Tá ligado E todo mundo Ah tem um condomínio pra lá Eu pensava que era Indo pra Ibi Porã Na estrada de chão Que tem lá na frente Mas é isso aí galerinha Então Deixa o like Pra ajudar a gente Demorou Nesse primeiro Moto Vlogs Aí do canal Vai vir muito mais Pra vocês Vou tentar pegar Umas motos Diferente aí Pra vocês Né Eu sei que vocês gostam De cilindrada De potência Mas vamos devagar né Devagar Porque eu não tenho Habilidade com moto Eu brinco com essa daqui Porque ela é fraquinha Tá ligado E não anda muito Agora você pega Um bagulhão Que dá 200 por hora Num tapa Ah né Dá medo né Dá muito medo Dá medo demais Cê é louco E é isso aí galera Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Quem não é inscrito Divulga o canal Pra todo mundo Que vai vir muito conteúdo Louco pra vocês Demorou Quem sabe Um dia a gente Pode estar gravando Com o Renato Com a rapaziada Com o Renan Fiorini Gosto muito dele Um menino muito humilde Renan Renato também Já trombei com todo mundo Thiago Reis Gente boa pra caramba O Mike mesmo Muita gente fina Quem sabe um dia Os caras dão a oportunidade Da gente estar aí Gravando uns vídeos Com eles aí também Beleza rapaziada Então é isso aí rapaziada Fiquem com esse vídeo aí Deixa o like Mais uma vez Deixa isso aí Ajuda o canal Fortalece aí pra gente Demorou E até o próximo vídeo Rapaziada Falou E fui man E foi um Tchau 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 Obrigado.